Eu tenho pra lhe falar muitas coisas, meu bem, que você nem pensou de poder escutar Eu confiei em você, meu amor, mas você me enganou Agora me pede pra não te deixar Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu estava apaixonado e por isso talvez eu não enxergava o que você me fez Não, não me peça desculpa chorando baixinho, pois nessa armadilha não cai outra vez Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu estava apaixonado e por isso eu não enxergava o que você me fez Não, não me peça desculpa chorando baixinho, pois nessa armadilha não cai outra vez Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou Eu estava apaixonado Eu agradeço pela atenção que você dispensou Eu acho que você não acha que você é